Música Somos altimbancos Esta feira antiga Feita de fadigas Feita de tristeza e dores Somos cantadores de passagem Chega a noite e seguimos Viaja Somos altimbancos Esta feira nova Feita de mil trovas Feita de alegria e cores Somos cantadores da mudança Que se tenta nesta feira Imensa Somos altimbancos Que se tenta nesta feira Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.